Sorria, meu amigo! Você foi enganado! Pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, é bem simples. Desde 2013, quando o gigante acordou e depois entrou em um sono profundo, que já está aí há mais ou menos uns 7 ou 8 anos, uma onda de pessoas boas entraram ali na política pra defender você, meu amigo brasileiro. Empresários multimilionários, empresários bilionários, herdeiros de um trono real que nem existe e também pessoas que não eram nada, que continuam sendo nada ainda como político, mas que acabaram encontrando na política uma maneira de ascender social e economicamente. Falta até dedos aqui nas mãos pra contar o nome dos políticos que foram eleitos em 2016, 18 e 20, que não tinha nenhum tipo de relevância pro debate público e que continua não tendo, mas que utilizaram basicamente as redes sociais pra banalizar as narrativas políticas e acabaram sendo presenteados com o mandato político. A gente tem um exemplo agora do Mamãe Falei, o cara que é o admirador das filas de refugiados, né? O cara que vai lá pro match do Tinder na fila de refugiados na Ucrânia, supostamente, né, Mamãe Falei? E agora sai a notícia de que o Bolsonaro teria conversado com o Luciano Heng há alguns dias atrás e o Luciano Heng fará uma entrevista, ou melhor, uma coletiva de imprensa no dia 18 de março, na próxima sexta-feira, pra falar sobre os seus próximos passos dentro da política. Lembrando que o Luciano Heng é todo complicadinho ali com algumas coisas na justiça que vão desde denúncias de trabalho ali não remunerado corretamente, até sonegação de impostos, evasão de divisas, e as que não são ligadas diretamente a ele são ligadas à empresa dele, o aparente muito próximo, e agora ele tentará se lançar candidato ao Senado pelo Estado de Santa Catarina. Quando você vê, meu amigo, o cara dizendo que tá fazendo aquilo ali pelo Brasil, pela pátria, que é um patriota, coloca sempre um pezinho pra trás, porque quem não tem interesse político, não precisa estar enaltecendo ou reafirmando isso o tempo todo. Bora pro vídeo que a gente vai falar aqui desde o véio da Havan até o Tomé Abduch, aquele que tomou as porradas do André Marinho lá na Jovem Pan. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir que você deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. Queria pedir a você também, se você puder colaborar com o nosso trabalho, se torne membro do canal, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, ou sendo apoiador, indo na descrição do vídeo, e colaborando com a gente também. É muito fácil pra ser membro ou apoiador. Pra ser membro, você colabora com R$7,99 todo mês, e pra ser apoiador, a partir de R$5,00 o valor que você quiser. Mas se você quiser colaborar de outra maneira, também pode. Você pode colaborar com o nosso Pix, que é esse aqui, ou pode colaborar também, mandando diretamente esse vídeo pra outras pessoas. Você não pode colaborar financeiramente, não tem problema. Nosso trabalho aqui vai se manter com a ajuda de vocês, compartilhando o vídeo, e fazendo com que essa mensagem chegue pro máximo de pessoas possível. No primeiro link aqui, ainda tem alguns números da Rifa. Foram disponibilizados outros números, porque algumas pessoas não confirmaram o pagamento, fizeram a reserva, mas não pagaram. Então tá disponível aqui, se você queria comprar o link, a Rifa, melhor dizendo, pra poder comprar um número, e concorrer à nossa câmera aqui, que tá sendo sorteada pelo meu canal, vocês podem ir lá, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a informação que foi compartilhada na coluna do Igor Gadelha, no Metrópolis, que fala sobre Bolsonaro ter se encontrado com o Luciano Heng, fora da agenda. Pra ser específico, esse encontro teria acontecido no dia 7 de março, no Palácio do Planalto. E o Luciano Heng conversou com o Bolsonaro, e participou dessa reunião, junto com outras lideranças do agronegócio, pra dizer que ele lança o nome dele ao cargo de senador da República. Isso mostra, categoricamente, meu amigo, que não tem, como é que o pessoal fala, não tem lanche de graça. Não é assim que fala, não tem comida de graça. Porque o Luciano Heng, que é um patriota, que nunca teve interesse em entrar na política, já que ele é muito bem sucedido economicamente, é bilionário, mesmo sendo bilionário ali, pegando empréstimo no BNDES, que ele diz que não é empréstimo, mas quando a gente vê lá, são operações, sim, de empréstimo, só que o pagamento é feito direto pras empresas, pra compra do maquinário, em alguns casos, que ele citou ali, se você consegue acessar, inclusive, isso tá lá. O cara que disse que quebrou, o Brasil foi quebrado durante a gestão de esquerda, foi justamente nesse período que ele teve um boom das suas empresas, das suas lojas Havan, chegando a passar, inclusive, de 100 lojas, ainda na gestão de esquerda no nosso país, e agora com medo das consequências legais que ele pode vir a sofrer. Assim que o mito deixar o cargo de presidente da república, ele tentará se candidatar ao cargo de senador pelo estado de Santa Catarina. Vale lembrar que ainda existem alguns inquéritos que estão sendo investigados aí, tanto o Luciano Heng, quanto outros empresários brasileiros, que têm uma denúncia de, supostamente, terem financiado disparos em 2018 contra opositores do presidente Bolsonaro, e por cometer ali algum tipo de conduta que pode ser interpretada como criminosa, para depois, claro, ter um interesse particular atendido. O próprio Luciano Heng, supostamente, teria sido ajudado pelo Bolsonaro em mais de uma oportunidade. Basta lembrar que o presidente da república disse em uma fala que é pública que um tempo atrás estava tendo a construção da loja Havan e aí encontraram lá um pedaço de porcelana, tiveram de embargar a obra porque o IFAM pediu para embargar, parou a obra. Quando ele soube disso, ele ripou todo mundo do IFAM para poder ajudar o seu brother ali cometendo o crime, inclusive, de advocacia administrativa, mas para a PGR, mesmo ele confessando o crime, não teve conduta criminosa nenhuma. Ele disse ali que interferiu, trocou, trocou pessoas, mas isso não configura crime. Ou seja, a partir de agora, a segunda interpretação da PGR, se você é um criminoso e confessa o crime, vai depender da análise deles para ver se você é ou não um criminoso. E o que acabou sendo discutido nessa conversa com o presidente Emerson Bolsonaro? Foi discutido ali alianças para poder dar segmento à campanha de 2022 lá em Santa Catarina, que é o estado, inclusive, que o presidente Bolsonaro encontra uma certa resistência por alguns ex-aliados lá. A gente sabe também que o presidente Bolsonaro está tentando crescer em colegas eleitorais, que ele já teve muita influência e que agora está perdendo um pouco desse espaço. E o Luciano Hing está, na minha opinião, em busca, basicamente, de foro privilegiado. Por quê, Carlito? Porque o Luciano Hing ele é bilionário. Ele não precisaria estar na vida política se não fosse esse o interesse dele. O interesse do Luciano Hing para mim é mais do que claro. Ele quer tentar se proteger através do foro privilegiado, assim como o Moro, assim como o Dallayol, assim como outras figuras, que após a saída do presidente Bolsonaro, a gente vai ver, espero eu, os órgãos voltando a funcionar de maneira correta e esses possíveis criminosos serão punidos ali com o rigor da lei. diferente do que aconteceu com outras lideranças que foram presas, tendo o devido processo legal respeitado, incluindo, inclusive, a presença da inocência, direito ao contraditório e ampla defesa que a justiça brasileira, durante a gestão do Bolsonaro, de certo modo, acabou ignorando por algumas pessoas. Outra figura que está querendo também embarcar nessa onda é o Tomé Abduch, aquele que tomou as porradas do André Marinho lá no Pânico da Jovem Pan. ele vai ser candidato a deputado federal, segundo a matéria compartilhada aqui na coluna do Guilherme Amado e ele, inclusive, vai tentar se aproximar do Taciso de Freitas para conseguir ser eleito ali na aba do Taciso Freitas. Eu iria sugerir para o Tomé Abduch, que ele quer se eleger na aba de alguém, fizesse como a Carla Zambelli, entrasse no PL junto com o Eduardo Bolsonaro, porque, infelizmente, de acordo com a pesquisa que a gente divulgou aqui recentemente também, que foi feita pelo Instituto Locomotivo, o Brasil hoje tem cerca de 18% de pessoas que se declaram de extrema-direita e 25% de pessoas que se declaram com alta intolerância a pessoas que pensam politicamente diferente dela. Então, o Tomé Abduch está fazendo duas coisas que ele sempre condenou. Primeiro, buscar aliança em torno, basicamente, de interesse político e, segundo, ele está entrando no partido que o presidente é ladrão, ou melhor, o ex-presidente, já que ele se afastou e passou para uma pupila que, inclusive, tentou até dar um golpe nele também, o Roberto Jefferson. Essa galera, meu amigo, que tenta culpar o PT, que tenta culpar a esquerda de alguma maneira por causa dos seus malfeitos, na verdade, querem só uma mamatinha. Inclusive, essa semana também está sendo formalizada a pré-campanha do Mário Frias, Mário Nota Frias. Será que é isso? Porque ele disse que não gastou o valor que gastou na viagem para os Estados Unidos, que dividiu o quarto com o assessor, mas na cobrança que foi divulgada ali no portal da Transparência Brasil, tem como se tivesse sido pago duas diárias de quartos diferentes ali. Seria o Mário Notas Frias? O Mário Nota Frias será aí, possivelmente, o candidato ao deputado federal lá por São Paulo, pelo menos é o que está constando nesse momento, ele é pré-candidato ao deputado federal por São Paulo e, aparentemente, vai no mesmo bolo ali, quem sabe, da Carla Zambelli e de outros políticos que tentarão de alguma maneira parasitar o entorno ainda do clã Bolsonaro ali, já que a gente sabe que, como eu já disse nesse vídeo, infelizmente, tem uma parte relevante desse país ainda que vota nesse tipo de gente. Então, meu amigo, como eu disse lá no começo do meu vídeo, sorria, você foi enganado. Toda essa galerinha que não tinha interesse na política, que estava fazendo aquilo porque era um patriota, que queria melhorar o Brasil, a gente está vendo no que está dando, né? Como diz o ditado aqui no Nordeste, farinha pouca, meu pirão primeiro. Na cabeça deles, é bem simples, se eu puder ter uma mamatinha, eu vou tentar e eles estão tentando como é que a gente vai ver no pleito desse ano. Compartilha esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais porque, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.